Muito bem, Fábio Leite, ouvintes da Show de Bola News e Rádio Ação FM 98.5. A equipe do Ibis Badaloca está escalada com os seguintes jogadores. Gui é o arqueiro, camiseta de número 1, Danilo com a 9, Lindinaldo com a 6, Lucas com a 10, Renivaldo com a 3. Enquanto isso, os moleques BDLK estão escalados com os seguintes jogadores. Haliston, Pimpão, Davi e Dalmi.